Boa noite a todas e a todos. Sejam bem-vindos. Vamos desligar os microfones. A mais essa reunião virtual da Academia Cearense de Letras. Nós, com essa reunião de hoje, estamos encerrando em 2021 o ciclo dessas palestras. E encerramos muito bem com o convidado da melhor qualidade, que é o Raimundo Neto. Aos poucos, nós estamos retomando as reuniões presenciais. Fizemos a primeira reunião de diretoria, com um convite extensivo a todos os acadêmicos. E, no dia 11 de novembro, eu vou lançar o livro que já está pronto desde 2020, que é sobre o poeta cearense José Albani. Será no dia 11 de novembro, às 16 horas. A apresentação estará a cargo do nosso colega acadêmico Padua Lopes. Bom, então, hoje nós temos mais uma palestra, que é fruto também do empenho, que nunca é demasiado louvar, da Lurdia Leite Barbosa, nossa dinâmica diretora cultural, com a colaboração da Maria Beatriz e da Greciane Cordeiro, que atua na área tecnológica e que se encarrega, inclusive depois, de que essas palestras estejam disponíveis para que as pessoas que não tenham oportunidade de participar possam se inteirar dos seus conteúdos. Então, sem mais delongas, mais uma vez agradecendo ao Neto e também mencionando a importância do tema que ele escolheu como jornalista que é e como intelectual, escritor, com a grande experiência editorial, agora o responsável pela área na Fundação Demócito Rocha. Ele certamente vai nos transmitir aqui toda a sua sensibilidade sobre essa questão, que é da maior importância para a divulgação dos nossos escritores. Escrever já é um esforço intelectual muito grande. Agora, se não há como editar e se é editado ou não é distribuído, muita parte desse esforço se perde. Portanto, eu passo a palavra a Lourinha e vai apresentar o Raimundo Neto. Seu microfone está desligado, Lourinha. Estou agora, gente? Estão ouvindo? Ok. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Os acadêmicos da Academia Cearense de Letras e de outras academias, nossos amigos, queridos, que estão aqui presentes. Leninha, presidente da SAL, Sociedade Amigas do Livro. É um prazer apresentar hoje o Raimundo Neto, porque nosso escritor, Raimundo Neto, é jornalista também, editor e produtor cultural. O primeiro livro que ele colocou, disse autor de Conto no Passado, Cadeiras na Calçada, romance, ganhador do edital de incentivo às artes da Secult. Sobre isso, Regina Piusa me pediu para julgar esse edital da Secult e o Raimundo Neto. E o Raimundo Neto era desconhecido da literatura, de todo o pessoal da literatura. E eu escolhi o livro, um conto, eu também não o conhecia, ninguém o conhecia, né, Raimundo? Um Conto no Passado, Cadeiras na Calçada. Primeiro livro publicado pelo Raimundo Neto. Com alegria, viu, Raimundo? Bom, os acangapebas de contos, ganhador do edital de incentivo à literatura da FUNCET e do prêmio Osmundo Pontes da Academia Silêncio de Letras. Crônicas Absurdas de Segunda, de Crônicas, ganhador do edital de incentivo às artes da Secult e finalista do prêmio Jabuti da Câmara Brasileira do Livro. Quando o amor é de graça, de Crônicas, ganhador do edital de incentivo às artes da Secult e Fantásticos do Prelo. Entre infantos juvenis, a bola da vez, a casa de todos e de ninguém, os tributos e a cidade e boto cinza cor de chuva. Entre os ensaios, Cronologia Comentada, de Juvenal Galeno, Secult, Ceará, Centro, Um Coração Malamado, Secult, Fortaleza, Padre Cícero, o filme, Fundação Demócrito Rocha, Nilton Maciel, perfil biográfico, edições Demócrito Rocha, publica no caderno Vida e Arte do jornal O Povo, desde 2007, coeditor das revistas Caos Portátil, Paramamíferos e curador da Maracajá, coordenador de políticas do livro e de acervos da Secult Ceará, 2008 e 2011, curador da 10ª Bienal Internacional do Livro do Ceará, redator do Prêmio Literário para autor e autora cearense e coordenador da 1ª Feira do Livro do Ceará e Cabo Verde. Recebeu, em 2012, pelos serviços prestados à cultura, a medalha Boticário Ferreira. Atualmente é gerente editorial e de projetos da Fundação Demócrito Rocha. Com a palavra, Raimundo Neto. Boa noite a todas e a todos. Fico muito feliz de ter sido convidado e estar vendo aqui tantas pessoas que há muito tempo não vejo, algumas que tenho falado, o doutor Lúcio Alcântara, que vez em outra a gente conversa, é uma honra muito grande estar aqui com ele. Eu gosto muito do trabalho dele, sempre acompanhei, tanto na carreira política, eu menino, adolescente ainda, mas também da Fundação Valdemar Alcântara, que presta um serviço inestimável para a sociedade. Eu saio caçando esses livros dele no sebo. Tem muito que ele me deu de presente também, mas outros eu saio buscando, porque eu gosto muito desse material de resgate, que é um trabalho que acabou, que eu também assumi quando comecei a trabalhar na Secult. Eu tive a oportunidade de fazer e espero continuar fazendo por muito tempo ainda, que é o resgate dessas obras esgotadas, essas obras importantes, que têm tudo a ver com a nossa sociedade, a nossa identidade. E aqui recebeu o convite da Lurdinha, que já foi parceira de vários projetos juntos, a Greciane, a Regina Fiúza, que há muito tempo não via, mas que sempre é uma gentileza muito grande nos receber na academia. A Cláudia, muitos escritores aqui também. A Noemi Elisa Deraldo, que eu tive a oportunidade de falar com ela no período em que eu recebi o prêmio lá dos Acangapebas. Acho que foi o único momento que a vi. Depois não mais. E colegas atuais, escritores, que também estão presentes. Professor de Ataí Biserri Menezes, que a gente troca correspondência por e-mail. Então, fico muito feliz. Estou entre amigos aqui. Bom, o tema realmente é um tema doloroso você falar de mercado editorial. Eu, recentemente, agora, ano passado, acho, eu participei de uma live onde o tema era arte literária e o mercado editorial. E eles tinham uma temática, porque era uma turma de filosofia e era Mora na Filosofia, o nome do projeto. Eu me lembrei daquela música que fala Mora na Filosofia, para que rimar amor e dor. E eu fiquei pensando na arte literária, o amor e o mercado editorial a dor. Será que rimam? São as duas faces da mesma moeda. O doutor Lúcio falou aí a respeito de a gente escrever o livro, ter aquele sonho de publicar um livro. E se não tiver uma editora, se o mercado não tiver aquecido, como é que faz e tal? E, realmente, essa é a realidade. Embora, hoje em dia, as editoras, estão surgindo editoras que se dizem independentes, embora eu ache esse termo meio inadequado, editora independente de quê? Uma editora independente. e autores independentes, que, na realidade, a maior parte da nossa história, da literatura cearense, a maior parte dos autores foram independentes, foram eles que se autopublicaram ou publicaram por meio de tipografias de amigos, etc. Nunca foi fácil. Não só aqui no Ceará, não, no Brasil todo, mas a gente acompanha o envolvimento da produção literária do Ceará, desde os princípios, e a gente vê que nunca foi fácil aqui, nunca foi fácil. E, geralmente, aquela tendência de trabalhar em grupo não é à toa, é justamente porque as pessoas precisavam estar em grupo para poder ter mais resultados. Aí surgiram os grandes movimentos literários aqui no Estado do Ceará. O Lúcio estava falando a respeito do intelectual que publica. Eu costumo brincar com as pessoas que o gênio não é aquele que escreve, o gênio é quem consegue vender livros, porque é muito mais difícil vender livros do que escrever. Parece-me que é, né? Só que a gente sabe que o mercado editorial é um jogo, é um jogo, e existem várias regras, e eu tive a oportunidade, e vou contar um pouco da minha história, para mostrar onde é que eu me encontrei com esse mercado editorial, esse contexto que foi o meu, mas que também é de muita gente, com algumas poucas diferenças. E aí vamos, a partir daí, falar do mercado editorial, como ele funciona, como é que ele está funcionando, o que é que está acontecendo, o que é que está funcionando e o que é que não está funcionando realmente nesse projeto. porque uma das perguntas que a gente faz quando nós conversamos com o escritor, e daí, para mim, o grande conflito, porque eu sou escritor, eu sou editor, e ao mesmo tempo eu tenho que vender livros, e aí eu fico naquela coisa, porque os objetivos aparentemente são diferentes. quando você pensa na literatura enquanto arte literária, você pensa em um projeto, tem gente que diz, ah, um sonho, eu gosto de pensar em projeto, é um projeto, uma realização, você quer escrever, e aí eu não vou nem entrar no mérito daquela avaliação, de você perguntar, mas por que eu escrevo? Porque é interessante você saber por que você escreve, para quê e para quem, isso é fundamental. E você ter essa consciência dessas três perguntas para você, porque você vai escrever, acreditamos que você vai escrever, porque você precisa escrever, é uma necessidade, você gosta de se expressar, você gosta de se manifestar. Eu mesmo, como sou péssimo falando, prefiro escrever, eu gosto mais de escrever, e é um processo muito simples essa escrita, não, porque as pessoas dizem, ah, você é escritor, escreve isso rápido, não, mas tudo eu escrevo lento, eu tenho que fazer tudo com calma, eu não sou daqueles caras que pegam, que chegam para a gente, e dizem, olha, eu pego um guardanapo do meio da noite, vem aquela ideia, e eu saio escrevendo, e eu não quero nem saber do jeito que está vai publicado, eu não sou essa genialidade, não. Então, e acho que a maior parte dos escritores, eles têm um labor para escrever, ele trabalha, ele lê, ele deixa o texto encostado, vai ver depois com o tempo, com outro olhar, revisa, pede para alguém dar uma olhada, se for possível, se tiver tempo para isso, para alguém dar uma olhada, dar uma opinião, faz uma avaliação, e aí sim ele faz. E a literatura, acho que o grande segredo da literatura, além da criatividade, do imaginário, da originalidade, é também esse apuro. Acho que você trabalhar com literatura sem apuro, faz que muitas vezes você encontre obras com vários erros, talvez uma obra com uma boa ideia, e você acha que ela não foi bem executada. O que acontece muito, porque a arte, de uma forma geral, não é o que fazer, mas como fazer. Às vezes você tem uma ideia, pife, uma ideia boba, e você faz de um jeito, você constrói de uma forma tão interessante que as pessoas leem. já tem aquelas pessoas que têm uma ideia maravilhosa e ficam se atropelando, muito digressivas, saem do eixo, de repente não tem uma linha, e você percebe isso na construção, que é aí que entra a figura do editor. O editor pode ser um parceiro muito bacana, levando em consideração ser o primeiro leitor crítico da sua obra e trabalhar junto com você. Mas alguns editores, eles metem a mão na sua obra, que isso acontece muito nos Estados Unidos. E eles não estão preocupados com isso, porque eles estão ganhando em dólar. Então, eles não se preocupam com isso. Você pega um livro, olha, o seu livro, a gente quer trabalhar com o seu livro, paga para você muito dinheiro, diferente aqui, porque aqui às vezes você recebe o preço de capa, e paga muito dinheiro para o seu livro e diz o seguinte, você está cedendo todos os seus direitos, nós vamos pedir duas, três pessoas aqui para mexer no seu livro, porque tem uma coisinha que pode dar uma melhorada, isso aqui vai virar um filme de cinema, vai virar um não sei o quê, e tal, você é o produto, e eles lá não cheiam, não, sabe? Aqui, às vezes, quando você vai trabalhar com o autor cearense, o cara fica indignado, você vai tirar uma vírgula, ele fica indignado. Mas é natural, né? Eu me lembro a história, por exemplo, do Guimarães Rosa. O Guimarães Rosa tinha uma forma de escrever que era muito própria dele. Quando houve a mudança do acordo ortográfico, na época dele ainda, que foram tirar os assentos, ele disse, não, eu só consigo entender ele com acento, ele sem acento eu não consigo. Então, é uma coisa que isso é da história dos escritores, da própria condição, e de certa forma é interessante, não digo radicalismo, mas é bom você defender a sua escrita, é melhor do que você se vender e escrever, tentar escrever aquilo que pode vender. que aí vem justamente a importância de você ter a reflexão de por que você escreve. Porque se você se identifica com a literatura X, que é aquela que você escreve, o seu estilo, a sua característica, e você quer fazer aquilo, lhe faz bem, aquilo é a sua voz, você acredita que aquilo é a sua obra, é o que você quer deixar para o futuro, o seu legado, e você faz aquilo, isso é muito bom. Quando você começa assim, não, mas eu escrevo não é porque eu preciso, preciso, nem quero, não, eu quero é ser rico, eu quero ser reconhecido como escritor, eu quero ser um Paulo Coelho, aí não, aí você vai escrever outra coisa, porque muitas vezes o que a gente escreve, a gente sabe que não tem condição de você concorrer, ser um best-seller, não tem. Inclusive, muitos dos best-sellers que a gente conhece, que vendem milhares de obras, são obras medíocres. Se você for olhar, você estiver acostumado com a literatura de mais nível, você, por exemplo, você que é acostumado a ler o Machado de Assis, de repente vai ler um autor desse jovem aí, de fantasia, você não vai entender jamais como é que ele consegue vender o livro dele. Mas é um estilo, é um estilo, é o mercado editorial que exige isso, existe uma fórmula, você sabe que existe uma fórmula, eles já dizem, olha, você tem que ter frases mais curtas, você não pode usar vocábulos difíceis, você não pode, você tem que ter movimento, o editor americano fala que as obras brasileiras são muito preguiçosas, elas são muito lentas, elas correm muito para o lado psicológico, e os livros americanos, por exemplo, que viram, a maior parte deles são best-sellers, e tem um investimento violento para ser best-seller, porque é meio que aquela história da mentira, quando se conta mentira, muitas vezes ela passa a ser verdade, então, o cinema, há uma divulgação pesada também, o livro está em todas as livrarias, e dizem que é o melhor livro, o livro do momento é o best-seller, você acredita e você vai comprar, e todo mundo vai comprar, e todo mundo vai ter, é o que aconteceu no fenômeno dos 50 tons de cinza, por exemplo, que esse livro dos 50 tons de cinza era um livro feito naquela época que estava em moda a literatura dos vampiros, o Crepúsculo, a saga Crepúsculo, e eles pegaram, era um livro de vampiros, mas não fez sucesso nenhum, estava já embaixo, porque essas coisas são muito rápidas, vão, vão, saem, acabam, voltam, e aí um editor encontrou esse livro, achou muito bacana, e propôs para o autor, se você acabar com esse negócio de vampiro, e ficar só no sadomasoquismo, eu publico, e mudou o livro dele todinho, acabou que esse livro virou um sucesso, eu encontrei numa casa de uma família, num encontro no final do ano, era um aniversário, uma coisa desse tipo, e tinha três exemplares desse livro nessa casa de não leitores, eu disse, esse livro vai virar best-seller, porque está, três exemplares, nunca vi vocês falarem, andarem com livro nenhum, e eram três mulheres, elas olhavam para a cara da outra e diziam assim, você tem que ler, eu disse, esse livro, mas já virar best-seller, e virou, e virou o best-seller do momento também, trouxe filme para o cinema, etc. Bom, então eu vou começar falando um pouquinho da minha entrada, do meu ingresso na literatura, eu comecei a leitura de criança por meio dos quadrinhos, hoje eu digo que foi quem me trouxe o grande interesse pela leitura imediatamente, foram os quadrinhos, meus pais não eram muito de leitura, mas também faziam tudo o que a gente queria, então, meu pai sabendo que eu gostava muito de ler quadrinhos, na época a gente morava no Rio de Janeiro, em Ralengo, e ele não queria que a gente saísse de casa, que achava o Rio perigosíssimo, naquela época, em 76, uma coisa assim, e aí ele, todo dia ele trazia revista em quadrinho para a gente, naquela época se trocava revista, então ele pagava uma coisa em nada e trazia aquele rol de revista, eram seis filhos, e aí ficava todo mundo lendo aquelas revistas, e apenas aos 10 anos, 10 anos que eu descobri Monteiro Lobato, comecei a gostar muito, depois surgiu aquela série na TV, e eu passei a comprar, na época eu estudava no Colégio Militar e saía do Colégio Militar e ia até o Monte Castelo a pé para não gastar o dinheiro, o dinheiro que juntava, para passar ali nas lojas brasileiras, na Lobrais, e comprar os livros da editora brasileira, que vendia lá e vendia até barato, naquela época a gente comprava bem baratinho, e eu comprei quase todos os livros do Monteiro Lobato, e também eu tinha, tinha muito, muito, eu gostava muito daquele do que chamavam na época de contos maravilhosos, que era aqueles, aquelas histórias horrorosas de madrasta enterrando filha e tudo mais, enteada, enterrando as enteadas, de pais deixando os filhos no meio da mata, eu achava aquilo um absurdo, minha mãe me dava, mas ela não tinha lido, senão não me daria esse livro, com certeza, mas eram as histórias cruas, como eram feitas antigamente, antes de todo esse tratamento que hoje tem, que agora os livros são mais inofensivos, mas naquela época tinha isso, e aí eu comecei a ler, tive a, por conta do Almir Brasil, meu professor Almir Brasil lá no colégio, que ele era da, foi meu primeiro professor de literatura na sétima série, que ele leu, ele declamou para mim a canção da Ribeirinha, do trovadorismo português, e eu fiquei encantado com a declamação dele, nunca esqueci, maldito dia que eu acordei e não a vi feia, eu achei isso uma coisa tão fantástica, já escrevi sobre isso várias vezes, que era essa canção da Ribeirinha, e a partir daí eu passei a gostar muito de literatura, ler, ver com outros olhos, aqueles livros que eram impostos pelos professores, muitos deles às vezes não sabiam como fazer a gente, incentivar a gente o gosto pela leitura, era aquela história mais da obrigação, você tem que ler, você tem que ler, isso até hoje é condenável, quando você impõe a leitura, o resultado geralmente é negativo, feliz daqueles mediadores de leitura, que podem ser, podem ser os professores também, que gostam de ler, e aí eles passam essa paixão, eles contaminam os alunos com essa leitura, e durante muito tempo da minha vida, minha formação a princípio foi fisioterapia, era aquela coisa do vestibular, eu escolhi a fisioterapia, antes ia fazer seminário, e eu me afastei mais da literatura, depois que eu me formei, dedicado muito a essa área em si, curso de especialização, fazendo aperfeiçoamento, dentro da área, um dia eu cheguei, já anos depois de formado, e eu perguntei onde é que estava a arte na minha vida, porque eu gostava, quando era adolescente, de escrever uns poeminhas, uns poeminhas bestas, uns poeminhas sem graça, eu estava falando com a Lurdinha, que até eu escrever o meu primeiro livro, eu não conhecia ninguém da literatura pessoalmente, pessoalmente, assim, de conversar e tal, nunca conhecia ninguém, a única pessoa que eu conheci era o Ribamar Lopes, que era paciente da minha mãe, que era um pesquisador de cordel, e era poeta também, contista, e ele chegava lá em casa, e isso é um menino, 12 anos, sei lá, e eu mostrava meus poemas para ele, ele lia, ele discutia, falava assim, como se fosse gente grande, e os poemas eram péssimos, e ele lia, e eu disse, puxa, que bacana, o seu Ribamar gosta, e ele falava, e se ativava, dava uma força, inclusive, tirando o meu professor de redação do terceiro ano, que foi o caso Augusto Viana, foi a única pessoa da literatura que teve presente no meu lançamento, no meu primeiro livro, que já foi, eu estava com 38 anos, eu estou na literatura há 16 anos, na realidade, há 16 anos que eu entrei nesse universo, e foi justamente num edital de incentivo às artes, porque, quando eu estava fazendo parte de um projeto, saí desse projeto, não tinha, não sabia o que ia fazer, o que eu ia trabalhar, o que eu ia fazer, e aí eu me lembrei de um livro que eu disse que um dia iria escrever, com 16 anos, 18, não me lembro bem, é porque eu era fã daquela casa, Itapuca Vila, que tinha ali na, que rua era aquela? Guilherme Rocha, não é? A Guilherme Rocha? A Itapuca Vila, que era a família Salgado. Guilherme Rocha. Guilherme Rocha. Guilherme Rocha. Exatamente. Aquela casa, eu era apaixonado por ela desde criança, eu pegava, eu ia no ônibus do lado do sol para poder olhar aquela casa todo dia, eu achava belíssima. Eu não sabia o valor dela, não sabia nem o que era essa casa, mas eu achava belíssima. depois eu fui descobrir realmente a importância daquela casa e ter a certeza de que daquela característica, daquelas características não existia nenhuma aqui em Fortaleza. E eu vi essa casa desabarem, essa casa, demolirem essa casa, para mim foi uma tristeza muito grande. E eu dizia que um dia eu ia escrever um livro falando sobre essa casa. E acabou que nesse período que eu estava sem fazer nada, aí eu disse eu vou escrever esse livro. Tinha um nome, um conto no passado, que surgiu na hora, baixou assim, um conto no passado. E pronto, era o que tinha desse livro. E eu com 38 anos, já casado, com filhas na época, eu decidi fazer esse livro. Eu escrevi esse livro, esse livro virou outra coisa, era um romance, virou um romance. Também um nome, eu comecei a achar, o nome para esse livro é Cadeiras na Calçada. Mas eu como sou fiel, eu disse, poxa, o livro era um conto no passado, eu deixei um conto no passado, Cadeiras na Calçada, virou um subtítulo. E aí eu comecei a labuta de todo mundo que é desconhecido, que não tem amigos editores, buscando editar esse livro aqui em Fortaleza. Fui em algumas livrarias, fui falar com editores, que eu conhecia os livros, que eu acompanhava e tal, e recebia muito parabéns, todo mundo me dava parabéns. O livro é muito bom, que legal, que ideia bacana, um livro falando sobre Fortaleza, um romance em Fortaleza, bacana. Mas ficava só no parabéns, não rolou nada. Até que um dia eu fui para o lançamento da... não sei se era uma biblioteca ou era uma reforma que tinha vindo no Instituto Ceará com o Eduardo Campos. E eu gostava muito do Eduardo Campos, que eu acompanhava no jornal o aspecto mais memorialista do Eduardo Campos. Aí eu fui lá e lá ele apresentou a Cláudia Leitão. Era o governo do Lúcio Alcântara, gestão dele, e que haveria o primeiro edital de Cientivo às Artes da Secult. E ela falou, a Cláudia Leitão, e eu com o boneco do livro que eu carregava para todo lado. E aí eu fui falar com ela. Eu disse, olha, eu tenho esse livro que eu fiz e tal, eu acho que é muito importante, é interessante, que fala sobre a história de Fortaleza. você acha que a Secult pode me ajudar? E ela me disse, por que você não participa do edital? Eu lá sabia o que era edital. Eu disse, mas você, ela disse, é um concurso e tal. Era o primeiro. E aí eu entrei e ganhei esse edital, a Lurdinha contou a história envolvendo a Regina Fiúza, ela, eu nem sabia, não as conhecia na época, mas eu nem acreditei na época e lancei o livro. E para mim, era tirar um peso das costas, porque o meu objetivo do livro não era fazer literatura, não era nada desse. Ah, é meu sonho publicar livro? Nada a ver. Era falar do patrimônio, do patrimônio que a gente estava perdendo. É disso que o livro falava, o personagem principal era a cidade de Fortaleza. E aí, embora havia um caso de amor e tudo, aquela coisa assim, mas era, o personagem era a cidade de Fortaleza que acolhia esse casal. Então, assim, a Secult, ela chegou para mim e disse assim, olha, você vai ter que ir para um encontro em Aracati. Obrigado, era obrigado. E eu disse assim, mas eu vou ter que ir, mas por que eu vou ter que ir? Eu não queria ir, porque eu não conhecia ninguém, o que eu vou fazer lá? Ele disse, não, mas é a sua contrapartida. Aí, na época, eu tinha raiva desse nome de contrapartida, porque era uma coisa obrigatória. Mas, depois que eu participei dessa contrapartida, eu entendi como contrapartida é uma coisa maravilhosa. E é uma recompensa, óbvio, o governo me financiou, me trouxe, trouxe o livro à luz e tudo, e eu negar. E aí eu fui, mas eu fui ainda com raiva, ainda fui com raiva. Quando eu cheguei lá, a van de manhã para poder ir para Aracati, a primeira pessoa que estava sentada no banco, esperando a van para poder a gente ir, foi o professor Sanzo de Azevedo. E eu não conhecia o professor Sanzo de Azevedo pessoalmente, eu conhecia o pai dele e o conhecia de nome, pelo estudo da literatura cearense e tal, mas vagamente. Eu conhecia mais Arumires e conhecia o Otacito de Azevedo, eu tinha lido Fortaleza Descalça. E aí conheci o Sanzo, naquele mesmo dia conheci o Pedro Salgueiro e era interessante que o Sanzo de Azevedo estava com uma mala amarela, bem cheguei, bem luminoso. e o Pedro Salgueiro olhou e disse assim, essa mala é da Fernanda? Por quê? Pensando que a gente estava usando emprestado. E a gente foi conversando, eu conheci a Ana Miranda, Nilton Maciel, o Jorge Pieiro, a Tessia Montenegro, muitos dos escritores, que depois se tornariam até meus amigos, eles estavam lá nesse evento e a gente ficava meio que trancado lá, porque era um local que você só saía se tivesse vã, senão você não conseguia sair de lá. E aí foi quando eu saí de lá desse evento que eu disse, sabe uma coisa? Eu vou ficar um pouquinho nesse meio literário para saber qual é. Ou seja, meu objetivo era lançar o livro e tchau, né? E acabou que eu fiquei, aí conheci a revista Caos Portátil, me convidaram para escrever, eu não escrevia contos, aí passei a escrever contos para Caos Portátil, dois anos depois, me chamariam para escrever no jornal O Povo, a Regina Ribeiro tinha lido o Cadeira na Calçada e quis que eu escrevesse uma vez por mês no caderno Vida e Arte do Jornal O Povo, disse que eu tinha que escrever sobre Fortaleza, alguma coisa sobre Fortaleza, ela queria que eu escrevesse como eu fiz o Cadeira na Calçada, e eu disse, não, eu vou escrever alguma coisa diferente. E eu comecei a escrever, para não estender muito, eu não vou contar a história de como se deu, mas a minha primeira publicação foi eu conversando com a estátua da Raquel de Queiroz. E era uma coisa que foi bacana, me trouxe muita gente, amigos da Raquel de Queiroz, que disseram, como é que você era amigo da Raquel e a gente não sabia? Eu disse, eu nunca vi a Raquel de Queiroz na minha vida, nunca falei com ela. Aí disse, não pode, você se despedia dela igual a mim? Eu disse, não, mas aí é a delícia da ficção, a ficção onde se encontra. E assim, eu continuei escrevendo essas crônicas na época do jornal O Povo, de 2007 a 2010, naquela época, eu fazendo, escrevendo, eu me encontrando com autores vivos e autores mortos, os cronistas de Fortaleza. E eu me encontrava com eles em situações absurdas, por isso o livro se tornaria depois Crônicas Absurdas de Segunda. Então, por exemplo, eu me encontraria com José de Alencar no ônibus, Antônio Bezerra Messejana, indo ver a reforma na casa dele, que estava acontecendo naquela época. era a estátua da Raquel de Queiroz na Praça dos Leões, conversando comigo, falando sobre a experiência dela na revista do Cruzeiro, quando ela foi convidada para escrever na revista do Cruzeiro. Era o Zé Alcides Pinto que um dragão estava invadindo a cidade e estava derrubando tudo, derrubando as casas e fazendo uma zoada e tal, e ele vinha salvar a cidade. Então, tinha essas, o Milton Dias, o Moreira Campos, então, eu trazia todas essas pessoas. Inclusive, teve uma situação muito interessante que eu fui para o lançamento do livro Dolentes, lá em Granja, e lá o pessoal estava em briga com o prefeito. Era uma disputa com o prefeito e tinha havido enchente e uma confusão lá e tal. E eu escrevi uma crônica dizendo que eu fui para esse lançamento do livro e quem apareceu foi o próprio Lívio Barreto. E o Lívio Barreto, eu peguei as poesias dele falando da cidade, do destroço da cidade, e culpando o prefeito. Quando essa crônica saiu, pegaram essas folhas de jornais, o pessoal lá comprou o jornal e começou a colocar nas portas da prefeitura, nas escolas, foram comprar o jornal em Camusim para levar para lá. Eu tenho várias histórias interessantes dessa fase, dessa pesquisa, que foi muito interessante. E depois dessa passagem, escrevendo o jornal O Povo, mas como articulista, convidado e tal, me convidaram para trabalhar na Secult. Isso, eu publiquei o meu primeiro livro em 2005, aí me convidaram para trabalhar lá em 2007, 2008, uma coisa assim. Na época, já era a gestão do professor Alto Filho. Inclusive, me convidaram porque as pessoas tinham dificuldade de falar com os escritores. E eles sabiam que eu era muito bem relacionado, porque nesse tempo que eu fiquei, antes da primeira publicação até esse período, eu deixei tudo. Como eu decidi ficar no meio literário, eu abandonei o trabalho, eu trabalhava raramente, eu ficava indo para cebos, para bibliotecas, conversando com autores, indo para bar. Então, realmente, eu passei um período de abrir mão de tudo para poder conhecer, escrever, conhecer a literatura cearense e tudo mais. E aí, eu fiz muitos conhecidos. Eu ia para tudo que era o lançamento da cidade, conhecia todo mundo que lançava, fotografava todo mundo. Foi uma coisa bem interessante. Então, eu fiz uma rede de articulação muito grande com esses escritores. Aí, me chamaram para trabalhar na Seculti. E aí, eu tive a minha primeira experiência, eu era coordenador da política de livros, e eu tive a minha primeira experiência com publicações. Eu comecei a publicar livros lá. Então, até então, eu era, bem dizendo, trabalhava como designer gráfico. Passei um tempo trabalhando como designer gráfico. E lá, eu já comecei a trabalhar como editor. E foi interessante porque o professor Alto Filho, na época, ele tinha uma verba boa para rodar livro, para lançar livro. Só que ele não sabia o que livro eles iam lançar. Eles tinham a verba e não tinham os títulos. E ele disse, Raimundo, você acha que a gente consegue dar conta? Eu disse, a gente consegue. Mas eu digo, sempre que consegue, porque eu nunca digo não. Mas eu digo assim, a gente consegue. Mas eu não sabia o que ia fazer. e tive a preciosa ajuda do Santos de Azevedo e de outras pessoas que eu consultava, conversava, falava. E aí chegavam as dicas, eu ia pesquisar. E aí eu tive uma descoberta muito interessante, porque na época eu via muita gente dizer assim, mas as pessoas não gostam da literatura cearense, não gostam. E eu percebi que as pessoas, muitos diziam que não gostavam, porque na realidade elas nem conheciam e não tinham acesso. Se você quisesse ter acesso às obras, à literatura cearense, algumas você encontrava na biblioteca pública, no setor ceará, e muitas delas eram no setor de obras raras. Então não era todo mundo que chegava lá e nem podia ter acesso. Então muitas obras que eram marcos da literatura cearense, você não encontrava. Então como é que você podia estudar? Porque a UFC, a US, ninguém pesquisava a literatura cearense. Geralmente era Raquel de Alencar, ou Raquel de Queiroz, José de Alencar e o Patativo da Saré. Fora isso, era uma raridade. Era uma raridade. Então você não via pesquisa na universidade em relação a isso. Sem contar que a universidade era muito fechada, muito fechada. Não andava no meio, não circulava, com raras exceções. Então eu disse, pronto, vamos começar a publicar esses livros. E eu, entre esses primeiros livros, tive a oportunidade de fazer a obra completa do Juvenal Galeno, que para mim foi uma surpresa muito boa, porque foi onde descobri que o Juvenal Galeno, a importância do Juvenal Galeno nessa historiografia da literatura cearense, pioneiro em basicamente tudo o que acontecia. E às vezes até injustiçado. Tinha as histórias que o pessoal contava, que eu nunca, eu sempre achei estranho, quando eles falavam que o Gonçalves Dias esteve aqui e mudou a direção da literatura do Juvenal Galeno, convenceu para ele escrever poesia popular, que eu achava isso meio absurdo. Quando eu conheci o Sanzo e começamos a conversar, o Sanzo dizia que não havia sentido nisso. E quando ele teve acesso ao Prelúdios Poéticos, que é o marco do romantismo cearense, ele viu que o Juvenal Galeno, lá aquele ano, 1856, antes mesmo de conhecer o Gonçalves Dias, ele já publicava poesia popular, trazendo aquele, embora muito romântico, mas trazendo já traços do que seriam lendas e canções populares. e eu tive a oportunidade também, nesse período, eu encontrar a primeira peça escrita e encenada no Ceará, que é uma peça do Juvenal Galeno, que é Quem com ferro fere, com ferro será ferido, que ela estava com o Ricardo Guilherme, nem o Ricardo Guilherme lembrava que estava com essa peça. E na casa de Juvenal Galeno, a gente, publicando os livros, eu falava gente, a gente consegue essas peças? Não, não consegue, não existe mais. E eu sabia, pelo Barão de Estudas, pelo dicionário do Barão de Estudas, que essa peça foi encenada em 1961, a única coisa que tinha, e que não tinha sido publicada. Pronto. E aí eu encontro essa peça na casa do Ricardo Guilherme, o manuscrito original do Juvenal Galeno, de 1859. ou seja, foi a segunda obra escrita por Juvenal Galeno. E com as características também de defesa do povo oprimido, falando da questão do lado fundiário, da justiça que fechava os olhos para os grandes proprietários e não fazia justiça aos trabalhadores. Falava da história dos trabalhadores que eram explorados, os escravos brancos, aquela coisa toda. Eu digo, poxa, Juvenal Galeno, mesmo antes de Gonçalves Dias, já fazia esse trabalho dessa literatura em prol do povo. Eu até achei interessante porque eu encontrei cartas do Gonçalves Dias para o Juvenal Galeno que uma das cartas, é interessante, que foi de uma carta de 1860, onde o Gonçalves Dias, na época, tinha 37 anos, Juvenal Galeno com 24, mas Juvenal Galeno já tinha voltado do Rio de Janeiro e já tinha publicado seu primeiro livro, e o Gonçalves Dias dizia Amigo Juvenal, procuro nos cadernos de poesia que você me deixou aquela Bilu Biluzinha, que depois se tornaria a Isabel de Lendas e Cânceres Populares em 65. E não acho nada, parece que estava no que você levou. Caí nasneira de dizer à senhora Bilu que você tinha uma poesia a seu nome e Eila como bicho carpinteiro que não me deixa descansar. Por fim, já não posso passar por aquela rua porque a endiabrada parece que não sai mais da janela à espera de seus versos. Você imaginar o Gonçalves Dias sendo moleque de recado para o Juvenal Galeno. É muito interessante, não é? E uma outra carta, que aí essa outra carta me convence de que realmente o Gonçalves Dias não teve essa participação que foi contada, replicada e que as pessoas até hoje falam que ele mudou essa literatura do Juvenal Galeno, quando, em outra carta, o Juvenal Galeno tinha cobrado a ele os originais do Cantigas do Sertão, que eu acredito que seja o que seriam Lendas e Canções Populares, que ele já escrevia desde 59, mas na época era Cantigas do Sertão, e ele disse diz-me você, isso é o Gonçalves Dias lá do Maranhão, escrevendo para o Galeno, diz-me você não ter recebido as Cantigas do Sertão, está me parecendo que lhe mandei tudo quanto tinha seu em meu poder. Todavia, como pode ser que eu esteja elaborando em erro, vou passar a revista aos meus papéis e ver se as encontro. Como eu, como eu, não, como ainda nos teremos de ver, eu lhe direi o que me parece do merecimento das suas poesias. Juvenal deveria estar pedindo isso, né? Mas creia que você é o melhor juiz do seu valor relativo. Muitas recomendações ao seu bom pai, a todos os nossos amigos de Pacatuba e Aratanha, e creia-me como sou seu verdadeiro amigo. Maranhão, primeiro de outubro de 60. Então, eu acho que o Gonçalves Dias estava muito além disso aí. Então, ele realmente, essa é a resposta que ele daria para o Galeno. Então, eu acho que essa história que foi amplamente divulgada faz parte do nosso meio que vira latismo cearense, porque os cearense têm isso, né? Enquanto os pernambucanos brigam, que dizem que o deles é o melhor que tudo, aqui no Ceará, nós temos muita rejeição com o que é nosso, a não ser quando ele vem com a chancela de fora, quando vem do Rio, de São Paulo, olha, fulano está fazendo sucesso lá, aí a gente abre os braços. Mas aqui a gente não dá muito valor, não. É o complexo de vira-lata nosso cearense, que é muito sério. Bom, então, eu tive a oportunidade lá na Secult de trabalhar com os editais, eu já deixei de ser aquela pessoa que apresentava projetos para editais para ser a pessoa que tomava conta e analisava, que foi uma experiência também fantástica, porque eu respeito muito o escritor. Quando os autores chegavam lá na Secult, eu fazia questão de recebê-los. E eles já sabiam disso, olha, pessoal, fala com o Raimundo, porque eu recebia, aí eu estou com problema na prestação de contas, eu ia no financeiro e apresentava. este aqui é um poeta, este aqui é um dramaturgo, é um grande contista. O autor ser reconhecido para ele já era muita coisa, porque quando eu fui entregar a primeira vez o meu trabalho, parecia que eu estava entregando umas cadeiras, a pessoa olhava, espera aí, você tem que entregar 200 livros, deixa eu ver aqui, um, dois, três, vou ter uns 200 aqui, obrigado, o seu recibo, tchau. Ou seja, eu achando que eu era um artista, e era recebido assim. E eu digo, não, a gente tem que tratar de uma forma diferente. Então, quando eu fazia os editais, eu fazia de uma forma diferente, eu procurei aprimorar isso aí. Inclusive, um colega nosso disse, mas Raimundo, por que você se preocupa tanto com isso se você não vai poder participar? E eu dizia para ele, mas é por isso mesmo, eu quero fazer um edital que eu gostaria de participar, se eu pudesse. E assim foi que eu criei também o Prêmio Literário para Autor Cearense, que foi o único prêmio na história da Seculti até hoje que pagou pela criação de obra para o autor, porque geralmente você não recebe pela criação de obra. E lá a gente criou esse prêmio, também foi a única edição desse prêmio, e nós tivemos 110 projetos que foram apoiados apenas nesse prêmio. Então, foi um momento muito importante para mim, foi uma alegria muito grande, surgiram livros de vários gêneros distintos, vários autores iniciantes, inclusive, os editais permitem isso, as pessoas que são contra-editais, eu sei que tem falhas que podem acontecer e tudo, depende de muita coisa, mas aquela história de balcão, de você, política do balcão, você chegar e pedir porque é amigo do secretário, do coordenador, isso realmente não é justo, e o edital tem essa proposta de democratização, isso para mim é muito importante. E também tive a oportunidade de fazer a primeira feira do livro do Ceará em Cabo Verde, que foi A Terra do Sol na Claridade, que foi um momento também muito legal de distribuir esses livros que a gente produziu, e aí eu falei da obra completa do Juvenal Galeno, que essa foi uma alegria, como eu digo, a peça, a peça foi publicada 151 anos depois, na minha mão, isso para mim foi muito interessante, sem contar que a gente encontrou muitas novidades, mas aí tiveram vários outros livros, como o próprio dicionário bibliográfico do Barão de Stuttgart, a obra completa, e chamada Perdida, do Américo Facó, livros do Gustavo Barroso, do Antônio Salles, a gente lançou mais de 100 livros distintos, a maior parte deles eram esquecidos, como o Canto Novo da Raça, que é o marco do modernismo cearense, que a gente saía procurando, que era um trabalho de peregrinação, e tudo que a gente encontrava era uma festa, a gente encontrava, às vezes, um retratinho do artista que nunca tinha visto antes e fazia uma festa. E aí, por conta desse trabalho da Secult, eu fui chamado para trabalhar nas edições Demócito Rocha. Greciane, se eu estiver passando muito tempo, você me diz, porque eu estou falando e não estou olhando, tá? A gente também está super empolgado. São 19h52. Vamos até às 8h, porque já levantaram a mão aqui, o professor já está aí, e a Lia Leite, querendo fazer alguma pergunta, alguma consideração. Pronto, depois eu vou resumir essa fala e qualquer coisa nas perguntas, a gente vai trabalhando mais a coisa do mercado editorial. Bom, então, eu quando entrei na edição Demócito Rocha, eu queria fazer exatamente o que eu fazia na Secult. E muita gente chegava para mim, muitos editores, porque, infelizmente, nós temos poucos editores aqui no Ceará, poucos mesmo. E as editoras passam por uma situação terrível. Não é o melhor mercado, acho que, aliás, é mais fácil você vender açúcar do que você vender livro. É uma dificuldade muito grande. E está cada vez ficando mais difícil. Você vê que as livrarias, por conta dessas mega histórias, chegou a Cultura, chegou a Saraiva, aí chegou, tomou o espaço de todo mundo, porque veio grande, acabaram com as pequenas livrarias, aquelas livrarias de bairro, aquelas que as pessoas tinham contato mais próximo com o livreiro, que o livreiro já sabia, olha, o Lúcio está vindo aqui, ele gosta disso, chegou uma coisa nova. Então, tinha isso. E começou a reduzir o espaço delas, porque as pessoas queriam ir para o shopping dos livros, que eram as mega histórias. Só que elas não prestavam conta direito, ou seja, nem prestavam conta para as editoras, nem, muito menos, para o autor, óbvio, que o autor receberia já das editoras que estavam sendo prejudicadas. Tomaram conta desse espaço e, no final das contas, depois de devastar o ambiente, agora estão aí com dificuldade financeira financeira para fechar. E, juntando isso com a conquista da Amazon e do mercado de venda digital, os e-commerces, então, as livrarias ficaram, muitas delas, obsoletas mesmo. E aí, nós estamos vivendo essa situação de vender direto da editora, o que está acontecendo hoje, basicamente, é isso. No período da pandemia, isso foi acentuado. Eu, quando entrei nas edições de Málpito Rocha, era antes da pandemia, nós ainda montamos o e-commerce, ele não está funcionando como deveria. Eu passei um período pequeno na editora, porque, embora a editora era um só dó meu, porque, inclusive, eu escrevo para a editora, eu escrevia para a editora, mas a linha da editora, a forma de trabalhar, não batia muito com a minha e o que eu gostaria de fazer, não podia fazer. E aí, eu comecei a trabalhar na Fundação de Málpito Rocha com projetos. Inclusive, eu estou falando aqui, mas eu botei os meus livros tudo aqui do lado e esqueci de mostrar. Só para passar rapidinho. Meu primeiro livro, Um Conto no Passado, Cadeira na Calçada, uma autopublicação, eu fiz o livro todinho, o capa, a diagramação, tudo. Foi o meu primeiro livro, que é esse meu edital. Teve uma segunda edição, que é essa aí mais bem cuidada, que eu fiz, que também hoje está esgotada. O Zacanga Pebas, que foi esse que ganhou o prêmio da Academia Cearense de Letras, também. O Crônicas Absurdas de Segunda, esse aqui é também um xodó muito grande, porque foi um trabalho de pesquisa que eu fiz e onde eu aprendi muito mais sobre a literatura cearense, nossos autores. quando o amor é de graça, que foi o último que eu lancei, não, o último é benal, que é de crônicas. Aí fui convidado para publicar também esse aqui, que esse aqui a gente vê muito nas mãos do pessoal que trabalha com turismo, que é Centro Coração Malamado, que são os recortes historiográficos sobre o centro da cidade. Tipo curiosidades do centro, né? Então, a turma que faz turismo na cidade, no centro da cidade, eles adoram andar com esse livrinho, já recebi vários pedidos dele. E aí, nos projetos das edições da Mocoto Rocha, eu trabalho tanto a parte da literatura como também a parte de quadrinhos, né? Nós não temos nenhum centro aqui de fusor de quadrinhos aqui em Fortaleza, no Ceará, de forma geral. E aí, a fundação está assumindo isso, né? A gente fez um curso que foi o curso básico de histórias em quadrinhos, e esse curso teve uma repercussão muito grande aqui no Ceará e também fora do Ceará. Ele chegou, inclusive, a ganhar o maior prêmio dos quadrinhos na América Latina, que é o Troféu HQ Mix, que é o... foi esse curso. E, juntamente com isso, nós fizemos um trabalho baseado em dois cursos, que foi o curso básico de histórias em quadrinhos e o quadrinhos em sala de aula, que é ensinando a usar quadrinhos em sala de aula, que foram esses dois álbuns, Antologia e HQ. Esse foi o primeiro, que foi o coordenador, o organizador foi o Daniel Brandão, que é quadrinista, e esse aqui, o organizador Fiel, né? Dessa parte do pedaço, dos quadrinhos para uso em sala de aula. E que nós contamos com os maiores especialistas, fomos gravar em São Paulo, com os maiores especialistas de histórias de quadrinhos do Brasil. Recente, assim, eu fiz também esse projeto, que é o Padre Cícero Filme, que é baseado, na realidade, a biografia, não do Padre Cícero, embora tenha muitas notas sobre a biografia do Padre Cícero, mas é um livro falando sobre o filme Padre Cícero, que foi gravado aqui em 75, né? Ele foi gravado, e ele foi, e ele foi o filme mais caro na época da Embratu, ele foi lançado em 76, e ninguém fala desse filme. E é o primeiro longa-metragem colorido da história do Ceará, e o primeiro filme ficcional sobre a vida do Padre Cícero. E eu fiz esse livro, foi um trabalho muito bacana, que é o livro, aí tem um pôster do Benício, que é o grande cartazista do cinema nacional, o filme em si, o documentário, o trailer, e é isso, acho que é isso. E, recentemente, eu tive a oportunidade de fazer um projeto também, que é esse aqui, que é o álbum Fortaleza Ilustrada, que algumas das pessoas que estão aqui, inclusive, participaram desse projeto, é um projeto que reúne 87 artistas, é desses 87 artistas, olha aí, a Lurdinha, é um livro belíssimo, é um livro belíssimo. Eu estou aqui, então eu estou mostrando. Todos estamos aqui, todos estamos aqui, de uma forma ou de outra. E esse livro foi... Lúcio, tem! A gente lançou esse ano e foi uma resposta muito positiva, eu gosto muito de trabalhar com projetos coletivos, eu acho que isso é uma repercussão muito grande, é uma forma de você mostrar um recorte daquele período, eu estou batalhando agora para ter o Fortaleza Ilustrada 2, para convidar outras pessoas, é um livro falando sobre textos, falando sobre os patrimônios tombados e registrados aqui pela Secretaria de Cultura de Fortaleza. Então, teve uma repercussão muito boa e esses projetos eu gosto muito de fazer, eu gosto de trabalhar com isso. E eu acredito muito na literatura, eu acredito muito na literatura. Às vezes, chega um produto muito bonito e aí a pessoa se empolga que a capa é dura, que é não sei o quê, mas tem literatura? É um bom livro, que isso é que importa, porque ou está mais fácil você rodar, ou está mais fácil você publicar, por isso publica-se muita coisa. Tem muita gente que tem esse sonho, eu tenho um sonho de publicar. então publica-se, eu tenho as editoras ditas independentes, as pessoas fazem hoje em pequena tiragem, que até um tempo atrás você tinha que fazer mil livros, a tiragem de mil livros, a gráfica não rodava menos de mil. Hoje a gráfica roda cem livros e fica lindíssimo. Aí a pessoa lança cem livros e diz, estou com a minha tiragem esgotada, aí o pessoal aplaude, maravilhoso. O que importa não é nada disso, o que importa é o que você quer escrever, o que você quer deixar. tem pessoas que chegam para mim e perguntam se eu acho que o que eu escrevo o público X gosta, o público Y gosta, eu não sei. É que nem a história de Jesus, o meu povo vai reconhecer a minha voz, eu não sei, eu não sei quem é que vai ler, eu me surpreendo, tem pessoas que aparecem, de repente eu encontro em festa, você é o Raimundo Neto, eu li seu livro, ou eu te acompanho no jornal, eu acho isso super bacana, mas eu escrevo o que eu gosto, e eu gosto de sentir quando eu escrevo, imaginar que o meu leitor vai ter a mesma alegria que eu tinha e que eu tenho quando eu pego aqueles leitores dos anos 80 e 90 ou até os mais antigos, lá do século XIX, que eu lia e ficava extasiado, me divertia, me entretinha, me fazia sentir que eu não estava sozinho e que era o suficiente, porque eu não sinto solidão, eu não sinto solidão. Para mim, eu tenho meus livros, eu tenho meus programas de TV, minhas séries, cinema, que eu adoro cinema, eu não me sinto só. Então, é muito importante isso, mas eu gosto muito de gente, eu gosto muito de gente. Então, assim, por isso que eu gosto de trabalhar na literatura e essa função, hoje, eu voltei, agora voltei à editora, agora com a qualidade de editor, a partir do ano que vem, eu vou estar trabalhando, estamos fazendo mudanças e eu espero ter a oportunidade de trabalhar com muitos dos autores hoje que eu conheço, fazendo uma editora agora voltada mais para o futuro, dentro dessa realidade que nós temos. E eu vou encerrar, viu, Greciane, para abrir para as perguntas, aí as outras coisas que eu ia falar a respeito de mercado, eu posso falar de acordo com o que perguntarem, tá bom? Tá bom, eu tive uma pequena panha aqui no meu computador, mas deu para contornar através do celular, aqui na internet. Então, pediram a palavra ao professor Eduardo de Ataí. O de Ataí pediu primeiro. Foi, depois a Lia Leite, a Lia saiu. Saiu, e agora o senhor Alcino. Professor de Ataí, pode falar. Ah, o Alcino, muito bem. Está sem som. Já está aí. Já está aí. Já está aí. Liga o microfone, já está aí. Ele está falando pelo celular. É, mas então, enquanto ele está falando ao celular, Lia, você pode falar. A Lia saiu, Graciano. Parece que a Lia saiu, né? Então, professor Alcino, alguém mais quer fazer um comentário, fazer uma pergunta? O professor Alcino está como levantada, pode falar. O Alcino, pronto. É. Boa noite, Raimundo, boa noite. Pode falar, Alcino. Boa noite, Raimundo. Raimundo, eu tenho uma pergunta para lhe fazer. Em que ano você foi aluno do professor Almir Brasil no Colégio Militar? Acho que 80. Eu entrei em 78, era a sétima série, deve ser 80. Eu tenho a impressão que você foi meu aluno também. Eu fui professor do Colégio Militar de 76 a 83, Alcino Brasil, você lembra? Mas você era professor de que disciplina? Matemática. Não, então não foi, não, porque eu me lembro dos professores de matemática que eram meus carrascos. Eu não era carrasco. Obrigado, Raimundo. Essa passagem no Colégio Militar, eu fiquei na dúvida se foi Colégio Militar do Rio, onde você... Não, foi aqui, aqui em Fortaleza. 78 a 83. O terceiro ano eu fiz no 7 de setembro. Foi o período em que eu fui professor. Infelizmente, eu não tive esse prazer, viu, professor? O prazer seria meu, Raimundo. Eu lhe admiro muito. Obrigado. Lurdinha, pode coordenar. Alguém mais quer fazer algum comentário? Ou fazer alguma pergunta ao Raimundo? Raimundo, eu queria falar sobre o filme Padre Cícero. Você se lembra que o Nildo Parente foi ator desse filme? Foi, sim. Tinho do meu marido, do Arnoldo. É, você tinha me falado. Você tinha me falado. A gente fez um documentário, infelizmente, ele já tinha falecido. A gente fez um documentário e resgatou as pessoas que participaram do filme na época que estão aqui. E eu fui assistir. A única pessoa que a gente trouxe de fora foi o Élder Martins, que o doutor Lúcio conhece. O Élder Martins veio participar aqui. A Ana Miranda, ela fez a Beata Maria de Araújo. É engraçado isso, né? Ai, foi. Isso, pelo amor de Deus. E ela estava lá, a Ana Miranda. Aí estava também o Haroldo Serra. Acho que foi a última participação dele em público, porque depois ele faleceu. Eu fui, Neto. Eu fui assistir. Pronto. Ricardo Guilherme, o Nilton Venâncio. Foi muito bacana. Foi muito emotivo, porque foi 40 anos depois. 40 anos depois, reuni essa galera. Não foi fácil, não, mas foi uma coisa bacana. E o documentário ficou muito bom. O documentário ficou muito bacana. Não é aí, não. Preciso entrar na live. Bom, se não houver mais ninguém que queira se manifestar sobre esse depoimento do Ramon Neto, foi muito interessante, porque fazendo uma narração da trajetória dele, ele acabou por dar um depoimento pessoal sobre esses obstáculos que existem na cadeia do livro. E vão desde a elaboração da obra, quer dizer, do autor, até alguém que está vendendo o livro diretamente ou pela internet, alguém que está interessado em adquirir. Por isso mesmo, eu, na condição pessoal, mas também me valendo da posição de presidente da Academia Cearense de Letras, que muito me honra, levei ao SEBRAE a ideia de fazer um estudo sobre a cadeia do livro no Ceará, do autor ao vendedor no balcão ou na internet. Quais são os percalços, quais são as dificuldades, que obstáculos seriam identificados, qual é o valor em dinheiro, vamos chamar assim, dessa cadeia, quantas pessoas estão envolvidas nela. Bom, isso, o SEBRAE acatou minha sugestão e fez um edital, concorrer de empresa, venceu a empresa do Lauro Chaves Neto, que já está trabalhando para apresentar depois, inicialmente, no anto do SEBRAE e, em seguida, transformar o estudo em livro. Está lançado oportunidade. De outra parte, eu iniciei gestões com a Fé Comércio, através do SENAC, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, para, inspirado na escola do livro, funciona em São Paulo, na Universidade Cruz de Mesquita, que é a UNESCO, é nós capacitarmos mão de obra que possam atuar nas diferentes etapas da cadeia do livro. Programador visual, o revisor, o próprio vendedor de livro. Capista, diagramador, editor. tudo isso. Então, o SENAC, em princípio, aceitou a minha ideia e nós vamos oportunamente lançar os editais desses cursos que ficarão a cargo do SENAC. Bom, dito isto, eu quero dizer que foi uma palestra muito oportuna, muito interessante, inclusive com esses depoimentos do Neto, e do seu interesse pela leitura, e há pouco tempo eu li um livro do Alberto Manga, que é um grande bibliófio, estuda muito a história do livro, e ele faz uma afirmação, até hoje não se sabe de um método seguro para criar leitores, para induzir alguém a leitores. Até já se sabe como não fazer, mas ainda não se sabe com segurança como criar leitores. ele mesmo foi um leitor, vamos dizer assim, e nasceu de um incidente fortuito, que felizmente prosperou no espírito dele. Ou de um encanto, não é, Lúcio? De um encanto, um encanto, um insight, um encanto, uma coisa... Outra coisa que ele também teve a oportunidade, por que escrever? para quem escrever? E por que escrever? Mesmo para esses, vamos chamar assim, inspirados, que se aproveitam até dos guardanapos de mesa, mesmo para esses, escrever, para mim, por exemplo, é um esforço que eu faço. Eu quero escrever, tenho uma ideia, vou escrever, mas isso significa um esforço pessoal, até preocupação com o texto, com a sua qualidade, com a pesquisa e assim por diante. Então, mas eu escrevo por quê? É um exercício intelectual. Claro, eu gostaria muito que as pessoas leçam, apreciassem, mas aquilo é primeiro para mim uma satisfação de ordem pessoal. Se calhar de ser bem recebido, ótimo. E uma coisa, Armando, você está bem nesse mundo editorial, eu fico curioso de ver quantas pequenas editoras estão nascendo aqui com esse nome de independente que eu acho até o próprio. Independente de quê? É isso que eu disse, eu acho que... Mas é bonito dizer que é independente, é bonito dizer que é independente, eu queria ser independente de tudo. Pois bem, como é que você vê essas editoras aí que estão assim, proliferando como cogumelos? Não, sabe o que acontece, Lúcio? É o seguinte, eu tenho que respeitar que tem escritor demais e que é bom que eles queiram escrever, é bom que eles se manifestem através da escrita, porque tem muita gente boa no meio dessa história. E eu tiro pela minha editora, a minha editora não dá conta, não dá conta. Então, assim, é muito bom que tenha outras pessoas que fazem essa tarefa, só que muitas vezes não fazem tarefa de editora, fazem trabalho de produtor gráfico, ou seja, vão com o autor até produzir, porque às vezes o autor diz assim, eu não sei como é que tipo de papel, eu não sei como é que eu falo para o cara que eu quero assim quadrado, desse jeito, assim, então tem o produtor gráfico, que é muitas vezes essa editora que faz esse papel. Já tem hoje muitos deles que já estão expandindo mais, estão fazendo lançamento, vão na livraria, oferecem o livro, que é bacana isso, porque a editora, pelo certo, tem que garantir a distribuição, que é um grande gargalo e vai ser a vida toda, um grande gargalo é para todo mundo isso aí. Então, eu tenho que agradecer pelo fato de ter outras editoras fazendo esse trabalho que eu sei, por exemplo, que eu não consigo. Eu não consigo. Agora, deixa eu falar uma coisa, eu vou me corrigir aqui um negócio. Eu falei que não fui aluno do professor Alcino, mas aí ele botou a foto dele aqui e eu reconheci. Ele foi meu professor de sexta série. O senhor é militar, não é, professor? Eu fui militar. Pronto, pronto. Eu olhando a foto, eu reconheci. O senhor foi meu professor, o senhor é militar, na ativa. Eu não lembro se o senhor, acho que era capitão, capitão Brasil. Eu vendo Alcino, eu jamais ia lembrar. Capitão Brasil foi na sexta série, o livro era do Cipione Pierro Neto, eu tinha ódio desse homem. Cipione Pierro Neto. Cipione. Era o livro que o senhor usava com a gente. Me lembrei agora. Muito bom. Olha ali. Como agora o senhor aluno e o professor Alcino? É. Eu não lembro dele. Não. Geralmente a gente lembra geralmente a gente lembra dos melhores alunos e dos piores, né? Então, ele deve estar no meio. Eu sou medíocre, eu sou medíocre. É isso mesmo. Muito bem. E como é que você lidava com a matemática, né? Você parece que foi mais da humana. Demais. Lúcio, eu sempre fui das humanas. Eu tinha um problema, o professor Brasil vai conhecer, lembra? O professor Dioguinho. O professor Dioguinho era um professor de história. E ele vive em sala de aula. Mas eu era, as melhores notas da sala eram minhas. Eu adorava história. O professor Dioguinho do mal da geografia vivia me expulsando de sala de aula. O Almi me expulsava de sala de aula e eu era a melhor nota na redação. Era uma coisa assim, misteriosa. Eu tive algumas dificuldades com a matemática lá no liceu. Até mais cedo, ainda na época do curso primário, eu não conseguia aprender a tabuada. Aí meus pais me mandaram para uma temporada em São Gonçalo, na casa dos meus tios, Flodoaldo e Inves, e ela era professora. Então, passei um rei lá para me preparar para a tabuada. E no liceu, já na época do curso científico, professor de matemática era o professor Jaburandir. Jaburandir. E era um livro que me adorou, não é? O livro de matemática era um livro que se chamava Os Quatro Autores. Era um livro, inclusive, graficamente pouco atraente. Tinha uma lombada de pano azul. E um dia um aluno desse assim, mais falante foi perguntar a ele que, quando eu senti de estar estudando aqui de logaritmo, era um negócio complicado. Ele disse, olha, não estude não, não aprenda, você vai olhar a pau no fim do ano. Foi a justificativa que ele deu na época. Foi muito bem. Então, alguém ainda deseja falar? A Regina. A Lia voltou, a Lia voltou, eu acho que ela queria falar. Raimundo, Raimundo, eu queria destacar, eu gostaria de destacar, a sua trajetória de vida foi excelente, mas o tempo que você passou na Secult, quando você criou os editais, eu sou uma das beneficiárias desses editais, porque eu ganhei dois concursos e tive a publicação dos meus livros, o Pão, da Badaria Espiritual, e o livro Versos, José Carlos Júnior, meu bisavô, da Badaria Espiritual. Lembra? Merecidíssimos. E eu também, Regina, pelo documento, eu ganhei o edital da Secult, na época do Raimundo. E agora eu queria só esclarecer uma coisa, o Alcino, o Alcino, ele é pai do Tibico Brasil, mas ele diz que o Tibico é que é filho dele. Eu não sabia, eu conheço o Tibico. Eu não sabia. É verdade. Já está todo mundo aí, agradeço. Alcino, você faz os ursos de filha. Sabe? Exato. Eu queria agradecer a menção que ele fez que a política de editais começou no meu governo. Sim. E com a Cláudia Leitão, como operosa, secretária. E ele foi quem abriu essa fila de editados que concorreram aos sucessivos editais do meu e dos governos que se sucederam ao meu. então a palavra está com a Lia Leite. Olá, Raimundo. Olá a todas e todos. Quero parabenizar a fala do Raimundo, parabenizar essa jornada tão forte, de uma relação tão estreita com a literatura. Não sei se a pergunta que eu fiz já foi respondida no momentinho em que eu tive que me ausentar, que a internet caiu, mas eu vou fazer, tá bem? E aí o Raimundo responde como puder. Bem, você traz a sua jornada, Raimundo, e ela é muito interessante, porque você passou pelas crônicas, pelo romance, pelos contos. É um autor que já tem um percurso consolidado na literatura cearense, né? Foi premiado com as crônicas, mas o que eu queria saber é qual é o gênero literário com o qual você tem mais afinidade? Essa é a primeira pergunta, e a segunda é o que a gente pode esperar no próximo livro, que é uma surpresa, né? É mais fácil, viu? É mais fácil, porque o próximo livro já está, bem dizendo, pré-lo, então é fácil responder, que é um livro de contos, com eles, assim, mais próximos do Fantástico, né? É uma linha de contos mais próximos do Fantástico. Eu tenho essa felicidade de escrever no Jornal O Povo, que eles me obrigam a escrever, né? Porque, enquanto eu não saí, eles têm um dia lá que dizem, olha, essa segunda-feira é você, então, de certa forma, eu me obrigo a escrever. Talvez, na vida que eu levo, se eu não tivesse o Jornal O Povo, talvez eu não escrevesse, se eu dissesse, não, vou escrever no final de semana e acabar que eu não ia escrever. Então, isso é bom, porque esses últimos livros que eu tenho escrito são, na realidade, uma coletânea de textos que eu publico no Jornal O Povo. Assim foi o Crônicas Absurdas de segunda, que foi esse que foi indicado por Jabuti, finalista Jabuti, que, para mim, foi uma alegria muito grande, não por causa do prêmio em si, mas foi imaginar, por exemplo, que esse livro, onde os personagens, a maior parte deles são autores desconhecidos do Brasil, eles foram bem recebidos. a ideia foi bem acolhida. É a mesma coisa que aconteceu, por exemplo, quando a gente fez o curso de literatura cearense aqui na Fundação Demócrito Rocha. Ele surgiu na pandemia porque não tinha outro projeto que pudesse ser feito à distância, ele estava lá encostado, a diretoria olhava com desconfiança e dizia, a literatura cearense, no máximo, o pessoal aqui do Ceará vai querer, não vai ter muita procura. Esse curso, ele teve 35 mil inscritos no país, em todos os estados brasileiros, em todos os estados brasileiros, nós tivemos alunos da literatura cearense. Eu digo assim, olha aí, a gente conseguiu fazer o que a padaria espiritual queria, o que o clã queria, levar a literatura cearense para todo o Brasil. E eu ter a alegria de ver professores, doutores, professores mestres de literatura que mandavam mensagem para a gente dizendo assim, eu passei a minha vida toda estudando literatura, eu estudei essas escolas todas e de repente eu vi literatura cearense e eu achei estranho e fui olhar. E ela disse, eu estou estudando tudo o que eu estudei, as escolas, as mesmas escolas, o romantismo, tudo mais e tal, mas com outra perspectiva, num tempo diferente e com nomes que eu nunca conheci, porque a literatura cearense ela foge do cânone, daquilo que as pessoas, todo mundo vê. E é o nosso objetivo causar esse estranhamento, porque eu não entendo como é que uma padaria espiritual, por exemplo, ela nunca entrou em nenhum compêndio, nenhuma antologia de literatura brasileira, nem é citada, nem, olha, havia no Ceará um movimento e tal, pronto, nem isso. E outras coisas mais, nós temos grandes talentos que infelizmente parece que quando se optam em viver no Ceará, não saí do Ceará, morrem aqui. Os grandes autores, mesmo grandes autores, Zé Alcides Pinto não foi mais publicado, Moreira Campos teve uma publicação pífia, a Nilton Maciel, ninguém nem fala mais dele, então morreu aqui, geralmente, morre de verdade. A gente não pode permitir isso, não. A gente tem um trabalho sério de compromisso com essas pessoas que se foram, a gente tem que divulgar. Tem muita gente aí que detesta quando a gente abre a boca e fala em literatura cearense. Não existe literatura cearense. Eu digo, olha, se não existe a cearense, não existe a brasileira, porque não existe o todo sem as partes. Se nós não estudarmos, se nós não estudarmos, se nós não divulgarmos a nossa literatura, os nossos autores, os nossos títulos, não vai ser na Bahia, não vai ser o Rio de Janeiro que vai fazer, não. Agora, todo mundo lá estuda um pouco deles. E nós aqui, não, isso é besteira, não existe literatura cearense, não, deixa como está. Gente, é desprezar um patrimônio que nós temos. E eu... Esse curso de vocês foi muito bom, foi maravilhoso. Parabéns a você, a Lilia, porque foi uma maravilha. Foi um feito, viu? Foi um feito. Lúcio está sem áudio, Lúcio. Doutor Lúcio, o senhor está sem áudio. Alguém mais... Pode encerrar. Pode encerrar, Lúcio. Pode encerrar, Lúcio. Flávio Leitão, está aí muito salado e permanece assim. Flávio. Foi uma fonte belíssima de conhecimento que eu tive da palestra do Raimundo. Muito agradável, muito enriquecedora. Realmente. Obrigado, Flávio. Lurdinha, pode concluir. A Marilena, nossa presidente da Amiga do Livro, queria dizer alguma coisa? Leninha. Ah, gostei demais da palestra dele. Enriquecedora. Enriquecedora. porque merece... Não, e o sogro dela, Manalita Eduardo. O Juvenal Galeno aí e o Eduardo e a Leninha têm um esforço muito grande lá em Pacatuba e a preservação da memória e a biblioteca do nosso saudoso Manalita Eduardo. Leninha... Os edifícios de que o Raimundo Neto fala. Leninha, eu fui para Pacatuba, para o festival que houve lá e conheci o trabalho do Sobrado da Abolição. Eu fiquei apaixonado, viu? Eu já estou na segunda crônica escrevendo sobre Pacatuba para chegar lá. Vão ser quatro. Está saindo o jornal. Eu já li a primeira. Eu ligo. Nós lemos. Nós lemos. Você não pode falar de Pacatuba, né? Sem lembrar a famosa Goiabá da Castão da família Coelho, que era tradicional lá em Pacatuba. Um abraço a todos. Muito obrigado. Foi uma excelente reunião. E o Neto... Boa noite. Boa noite, Regina. O Neto diz que é melhor escrevendo do que falando. Não é não. Ele é bom nos dois. Muito obrigado. Um grande abraço. Boa noite. Obrigada, Neto. Obrigado a vocês. Foi ótimo. Boa noite. Boa noite. Obrigada a todos. Foi ótimo. Maravilhoso. Estamos entre amigos. É por isso que é bom. Tchau. 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 Grande abraço. Claudiana. Tchau. 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 Tchau.